Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o NoFax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui, finalmente com GTA V pra PC, galera, exatamente, finalmente, 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 porque o NoFax demorou tanto pra trazer GTA pra PC, por causa do seguinte, galera, o meu PC era um lixo, tipo assim, não é que era um lixo, é um PC razoável e tal, mas tava muito fraco pros jogos da nova geração e tal, esses jogos mais novos, tava muito fraco, Mortal Kombat, até o próprio COD não rodava no meu outro PC, tal, 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 e eu decidi comprar um computador novo, se você quiser saber mais sobre isso, teve um vídeo há dois dias atrás, que foi um vlog mostrando a diferença de um computador pro outro, então, eu tô com um PCzão novo e esse PCzão tá rodando a 60 FPS, 60 FPS no Ultra, essa desgraça aqui, cara, finalmente, tô rodando boladão no negócio aqui, galera, e hoje a gente finalmente vai jogar um GTA aqui, eu tô com uma parceira aqui, junto comigo, que é a Mooncase, a gente já vai abrir o áudio pra falar com ela, mas antes disso eu queria falar pra vocês, pessoal, pessoal novo do PC, pessoal do PS4 já sabia, eu tenho um comando aí, no GTA, ele tá mais ou menos quase lotando, então, dá uma olhada lá, aí na descrição tem o link do comando, pra quem não sabe o que é comando, é como se fosse um clã no GTA, entra lá pra vocês conseguirem, porque eu sempre, sempre que tiver missão, essas coisas, eu vou chamar a galera do comando, se você quiser ter uma camiseta bolada, que nem essa aqui, você tem que estar no comando, porque esse aqui é o emblema do comando, galera, o emblema é a cor do comando, lógico que o comando no fax tem que ser roxo, né, e vamos lá agora, vamos lá, falar com a Mooncase, Moon, tá aí? Oi! Pronto, Moon, você tá em vídeo, Moon. Já? Já, já. Eita, já começa assim? Já começa bolado já, é o seguinte, eu tô indo te buscar, já falei pra galera que é o meu primeiro gameplay no GTA aqui no PC, finalmente, né, porque... Aquele minha carroça sem roda lá não rodava, agora roda. Mas agora sim. Eu vou pegar o caveirão aqui pra nós dar um rolê, Moon. Pode vir, tô aqui esperando. Vamos ver onde que tá, deixa eu sair aqui, a gente vai ver onde que tá. Provavelmente. Ah, não, cara, mentira, a mão tá longe. E galera, eu vou sair pra dar um rolê pra pegar a galera aqui, porque tá legal no PC assim, você conseguir dar tiro na galera de dentro do carro. É legal, é uma sensação bonita. Mas dá pra dar tiro? Não, então, mas é que no PlayStation era difícil, entendeu? No PC é legal, deixa eu ver se eu consigo... Ah, não, já vamos, já vamos. Deixa eu ir lá buscar a mão primeiro. Tudo no PC é mais divertido. Não, no PC é melhor, é o mouse, tá ligado, tô acostumado, pá, apesar de eu gostar bastante de jogar no... O console é a mão tá aqui embaixo, cara. Beleza, vamos lá buscar a mão. Então, tô sendo seguido pela polícia. Que beleza. Apesar de eu gostar muito de jogar em console, nada melhor que o PCzinho pra jogar jogo de tiro, né? Melhor coisa. Hã? Melhor coisa. É, pra fazer as corridas ainda eu prefiro jogar no controle, eu tenho um controlinho aqui. Eu reabilitei meu controle de Xbox, eu tinha queimado o bagulhinho lá, agora tá funcionando de novo. Quer dizer, eu comprei outro, né? Que a gente não consegue enxar coisa eletrônica, você não consegue fazer. Tem um maluco tentando me matar aqui, velho. O maluco tá tentando me matar, mano. Cadê tchau? É um malucão, velho. Já começou assim de moto, caiu ainda, trouxa. Arroba o moto dele, falou. Não, eu vou atropelar ele. Como assim, mano? Eu morri. Você morreu? Eu morri, tá lagado, o cara foi teleportando, mano. Internet lixo. Vergonha. Fica difícil, já tô envergonhando no vídeo já, mano. Não, mas foi estranho, tô com o carro blindado, o cara me matou pelas costas. Ele deve ter matado eu antes de passar à frente dele, entendeu? Se chama lag. É possível? Ah. Entendeu? É outro nível aqui. É outro patamar. É, tipo assim, o PC melhorou, mas a internet tá um lixo ainda. Cara, cadê meu carro? Mas às vezes é de outra pessoa o lag, não é seu, sabe? Pode ser, pode ser o lag dele também, mas eu me ferrei nesse lag aí. Só pra fazer feio no vídeo, comecei fazendo feio. Jogando o modo... Só pra fazer vergonha mesmo. Nossa, já tomei um fuzilo no carro blindado, cara. Tô envergonhado, vou até parar o vídeo por aqui. Mentira, mentira. Temos que buscar a Amun ainda. Tô chegando antes, você não vai nem buscar não, Fábio, já tô aí. Mole, a Amun já chegou aqui, eu nem precisei buscar ela. Tá vendo? Pode já vingar aqui a morte, não vá, vamos embora. Não, o cara saiu, filho da mãe. Ele ia ter caído. É, deve ter sido ele lá. Hã? Atropeleu o desse dia sem querer. Cadê a Amun? Ah, tá ali. Aqui, ó. É aqui, ó. Vamos dar um oi pra Amun, você tá vindo de carro? Meu Deus do céu, seu carro é enorme. Já ouviu falar do caveirão do tropa de elite? Aí, ó. Eu duvido que você vai passar por cima do meu carro. Duvido. Eu não posso, mas sai carregando ele. Sobe aí, sobe aí, Muno. Tô chegando. Eu tô atalentando. Nossa senhora, o que é isso? Ó, o Talibã, mano. O Talibã feminino aí, ó. Aqui, a máfia é louca. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ah, Muno. Você arrancou a porta do meu carro, ó lá. Mentira. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Você já começou... Olha lá a porta do chão, ó lá. Já começou errado o negócio, já. Opa, dá carro. Errou aqui, vai. Já começou errado, mano. Você vai tomar tiro, isso sim. Tá. Você tem arma, Muno? Tem uma pistola só. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá, vamos comprar umas armas pra Muno, ó. Bora, é que perto. Caveirão dos Drifts, Fim. Você acha? Tá bem, hein. Você não tinha um tanque? Eu boto que você tinha um tanque. Então, isso aqui é o tanque. Que a galera falou. Louco, você quer... Eu imaginei que era um tanque, você explodia tudo. Não, eu tenho um tanque também aqui, só que eu não tenho. O tanque é só pra você, você vai. Eu não sei, eu tava procurando onde é que era, mas acho... Nossa, a Muno tá com cara de maloqueira mesmo, cara. Eu sou meu, eu sou da máfia. Tá com cara daquelas meninas que filmam uma craque na rua, tá ligado. O tempo todo, olha aqui meu olho. Olha lá, tá... Nossa senhora, velho. Vou comprar aqui, cadê ele? É o ninja. Eu sou. Olha só. De boa, eu consigo aqui, eu vou comprar a arma que eu gosto. Deixa eu ver. Eu quero escopeta, que daí eu mato todo mundo. Quero só ver. De 12? Muito louca. Isso mesmo. Eu vou com um silenciador nela. Eu sou louca. Nossa senhora, eu vou gastar toda a grana na 12, velho. Eu não vou conseguir dar tiro dentro do carro. Eu já ia pintar ela aqui. Essa MG você comprou? Não, eu comprei escopeta. Como é que você vai dar tiro dentro de carro? Não dá pra dar tiro dentro do carro escopeta. Verdade. Temos um problema muito sério aqui. É, temos um problema muito sério. Mulher não sabe comprar arma. É o quê? Tô brincando, tô brincando. É porque tá bloqueado pra mim. Eu peguei escopeta. Ah, tá bloqueado. Então beleza, vai de escopeta mesmo. Beleza, vamos pegar aqui. Sai de... Olha lá. Meu carro sem porta, porque a mão destruiu a porta do meu carro. Agora eu vou morrer bonito aqui, ó. É. Mas eu vou matar todo mundo com isso aqui, vai. Quero só ver, só. Desse do carro. Vamos marcar alguém aqui. Deixa eu ver onde é que... Eu vou marcar aqui pra você. Marca aí pro piloto. Tem duas pessoas ali em cima. Duas pessoas. Três, eu acho. Ixi, tá rolando a suruba, então. Tá louco. Vamos chegar logo. Vamos ficar com o resto lá. Vamos tirar o pedaço inteiro e a gente só passa por cima. Ali, ó. Três pessoas. Vamos lá, cadê? Cadê? Lato esquerdo, ó. Lato esquerdo, ó. Você tá vendo ali o minimapa? Tô, tô vendo, tô vendo. O GPS, viu? Ó, tem um cara de vermelho já. Você sabe o que quer dizer cara vermelho? É louco. É, cara que tá querendo matar os outros. Ah, ali é o lugar que tu nos carro. É por isso, mano. Ih, galera. Ó, já vou pegar aqui. Eu não vou brincar não, cara. Eu vou de... Bomba adesiva no bagulho. O Nopax já chega assim com esse tanquezão aí, passando por cima dos carros e tudo. Olha lá. Passa por cima, passa por cima. Errei. Esse é o cara que me matou, esse filho da mãe. Vai, muu, tira nele. Vai, tá por cima. Ai, meu Deus. Atira nele, muu. Ele não tá aqui na minha visão. Tá ali na frente, olha aí, ó. Eu não tô vendo ele. Subiu aqui, ó. Tá lá, tá lá, tá lá. Pulou. Deu jump. Vamos dar jump atrás dele. Aê. Tá lá. O carro pula, fi. Você acha que não? Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Deixa eu pegar a pistola aqui pra apuzilar ele também. A pistola do Nopax. É a pistola metralhadora. Acho que eu furei o pneu dele. Vamos vingar sua morte aí, vai. Vamos. Olha a vida dele. Cara, eu não consigo... O problema é que esse carro é lento. Só esse que é o problema. É, mas é o carro, né? É, ele não é tão lento assim, né? Nossa, o cara é louco. Você viu o que ele fez ali? Olha, ele tá passando por cima de tudo. Ele pegou a autoestrada? Pegou. Tá voltando, tá voltando. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu. Tá morreu, morreu. Tá morreu, morreu. Aê, morreu. Morreu, finalmente, matei alguém. Que bonito. É legal correr a granada. A polícia tá louca atrás da gente. Não, pega nada. A polícia é de menos, né? Tá no blindado, ó, mano. Aqui é caveirão, não vai subir ninguém, filho. Tá blindado, menos do lado direito, velho. Ah, mas aí o problema é seu, não é meu, né? Ih, galera. Você tá vendo que eu sou assim, então... Uh, errei. Pode até marcar outra pessoa. Olha lá a polícia. Tá chovendo por explosivo, velho. Nossa, eu escutei um barulho. Tem um cara vermelho aí, ó. Marquei. Vamos lá. Ele tá subindo. Olha ali, ó. Ah, ele tá por cima do viaduto. Tá mesmo. Acho que ele vai descer. Desceu por trás. Desceu? Acho que ele vai descer, ó. Ah, ele tá me tirando que ele quer me pegar aqui. Vou pegar até a bomba adesiva aqui. Proximamente. Cadê? Olha ali em cima, ó. Ali em cima, ó. Ah, é o mesmo cara, acho. É o mesmo cara que a gente matou e a gente matou ali. Ele quer me matar na sniper? Sério mesmo? Sério? Sério mesmo? Cara, deixa eu dar uma voltinha aqui. Fazer uma voltinha estratégica. E bora. Sabe dar estratégia tudo, não faz? Mais ou menos. Eu sou meio ruim, cara. Esse negócio é só panca. Eu sou ruimzão no PVP, no GTA. Eu sou mais ou menos. Tenho um modo de, tipo, FPS, que é mais fácil pra mim. Aqui não vai dar certo. Vai dar ruim, já morrei. Quer ver? Vou descer nesse carro e dar um tiro de escopeta nesse cara. Vou pegar aqui. Por que eu tô dando a volta, se dá pra subir por aqui? Eu sou uma besta, né, cara? Pisa nele. Pisa nele não. Passa por cima. Passa por cima da onde? Tá lá em cima. Então, você vai pra lá e você passa por cima dele. Ele tá aí. Ele tá só perto. Nossa, ó eu caindo. Nossa senhora. Agora ferrou. Agora você capota isso aí, não faz? O negócio não capota não, filho. Capotou. Não, não, não. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Fique tranquilo aqui. Aqui o negócio é louco. Beleza, o cara tá lá ainda. Vamos lá. Deixa eu pegar a pistola P aqui. Tem dois ali, ó. Tem dois ali, ó. É a pistola metralhadora. Ó, matou. Matou. Tem mais um pra descer ali, ó. É, eu falei que tinha dois. Cadê? Desceu, não. Ah não, zumbi aqui pro cara descer. Ah, é outro, é outro ali, ó. É LGAMERO MAX. Pega nada, vou levar o carro lá pra baixo, ó. Uou! Tem que ser monstro. O negócio é monstrão, filho. É, café com leite. Ah, aqui arregou já, mano. Ah, o cara tá ali em cima de novo, Mun. Ah, Mun. Ah, Mun. Ele tá ali, ó. Passa por cima dele que é mais fácil. Vamos, vamos passar. É que tipo, esse carro aqui, ele tem um pequeno problema. Passa por cima dele. Mas não passa por quê? Ele de frente, ele é problemático, entendeu? Eu não sei se ele percebeu que o vidro tá quebrado. Eita, morrendo. Morreu. Matei. Morreu. Ah, não. Você matou. Ó, tem dois na frente ali, ó. Verdade. Ah, bater o zoom lá na casa do capeta. Você tá me tirando, filho? Só porque você tem roupa de cientista, você acha que é chatzinho comigo? Matar todo mundo. Ó, o negócio é fuzilar a galera, Mun, ó. Ali o cara. Pisa nele. Ele tá pelado. Morreu. Morreu pelado. É isso aí. Atentado ao pudor, nós punem. Não tem essa, não. Tem que ser dessa aí. Não tem lei? A gente bota a lei aqui. Ó, tem um cara pra cá. Ele foi pra lá. Ele tá por baixo, eu acho. Hum. Cadê o carro monstro? O carro monstro tá regando aqui. Capotou. Eu acho que esse carro não vai durar tanto, não. Esse carro não quebra, não, filho. Você acha? Ó, a polícia atrás de nós, você não viu nada ainda. Verdade, tá com três estrelas. Você nem tomou tiro ainda. Essa moto aqui, ó. Qual moto? Essa? Essa mesmo. Essa? Não basta. Beleza, será que dá pra subir por aqui? Ó o drift, ó o drift. É um drift louco. Eu acho que tão mais da hora andar de moto, só que você morre muito fácil. Não, moto é louco, sério. Eu curto mais moto também. Minha garagem tem cinco moto. É muita hora, sinceramente. Cadê o cara? Acho que ele tá por baixo. Ah, mano. Ah, não. Aí, ó. Aí, ó. Dificuldade. É, ele tá por baixo. Dificuldade de achar o cara, porra. É, tá aí embaixo. Como é que você vai deixar ele? Ó, ali? Ali embaixo mesmo. Assim? Assim. Aí tu vai pôr o mato aí. Ferrou. Ah, não. Agora ferrou, munho. Agora é... Agora deu ruim. Agora deu ruim. E agora? Agora corre, corre, munho. Eu vou empurrar, eu vou empurrar. Corre, corre. Pega um carro, pega um carro. Peraí, vamos... Peraí, vamos... Cadê o carro, 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 carro. Eu vou pegar a esplendada, calma aí. Não, não, é polícia, polícia. Entra aí. Entra aí. Eu vou tentar isso aqui, ó. Entendeu? Peraí. Tá pra um lado. Peraí, munho. Vamos tirar ele daqui. Tô tentando. Morri. Ui, ferrou. Não, eu não vou morrer, não vou desistir. Jamais. Ai, não, não... Eu tô aqui do lado, hein. Eu vou pegar o carro e vou pra ele. Calma aí, eu vou tirar aquele carro dali, munho. Fica vendo. Duvido. Meu carro não vai ficar preso ali nunca. Jamais. Tem que apostar que eu tenho muito mais chance de tirar aquele carro dali do que você. Ah, será? E aí, tem um cara me matando. Não dá. Não sai o carro. Negócio é o seguinte. A gente muda estratégia. A gente vai longe do carro e chama ele, entendeu? Olha só, você tá voando, né? Ó, aquele maluco de novo. Ele tá querendo pegar nós. Tá mesmo. Ele me deu uns tiros aqui. Tá querendo pegar nós. Maluco doido. É isso. Passou por cima aqui, ó. Tá querendo te matar, munho? Vou te... Ele te matou. Foi triste agora. Eu tô muito triste. Ah, não. Ele passou por cima. Ele me atropelou. Quebrei as pernas. Tem um carro de polícia aqui. O negócio tá feio. Tô dando uns olé louco nas polícias tudo. Eu vou tentar pegar um helicóptero. Ele tá aqui com uma. Agora ele tá de blindado. Um helicóptero no fax. Ai, caramba. Eu tô com um helicóptero. Eu tô chegando aí. Vou avalar. Caraca, velho. Tô indo de helicóptero. Agora eu tô fugindo da polícia e do cara, munho. O que eu faço? Nossa senhora. Você vê o helicóptero, sou eu. Eu tô com o pneu furado. Olha, eu tô aqui, ó. Tô descendo, tô descendo. Olha aqui, ó. Olha aqui, não faz. Vem! Eu vou morrer. Ai, morri. Mardito, me matou. Não, agora tá ferrado. Deixa eu chamar meu carro de novo. Eu tô te vendo. Tô indo aí. Muito melhor aqui de helicóptero. Olha aí, ó. Cheguei. Negócio é apelação aqui. Aqui, ó, Muma. Qual tá aqui, ó? Tô descendo, tô pousando. Tá inteiro. Pousei. Nossa, tô vendo. Ui! Pousei muito mal. O cara tá aqui, não faço. O cara tá aqui, me ajuda. O cara... Morreu. E morreu. E morreu. Eu saí correndo muito desesperado. Pronto, Muma. Ele já era. Tá aqui, ó. Eu tô aqui pra te proteger. Aonde? Aqui, ó. É você que... Sou eu, lógico que sou eu. Quem você acha mais que é um caveirão desse jeito? Ah, só na fax, né? Ó, eu vou matar esse filho da mãe mais uma vez. Só porque ele veio fazer graça comigo aqui. Nossa, eu saio voando que minha bunda foi pro céu. Você tinha que ver. Tá, ele tá ali do lado. Onde? Ele tá ali mesmo. Você vai lá? Aqui dá, ó. Por aqui dá pra chegar lá. Ali é lago. É? É. Eu peguei meu helicóptero aqui por perto. Nossa, é ruim chegar ali, cara? A polícia tá atrás da gente agora, agora que eu vi. Não me diz uma hora que ela não vai estar. E não atola de novo, não. Não, o negócio não atola aqui não, filho. Ali, ó. Só de vez em nunca. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Ops. Ó a motona ali, ó. Aquela motona ali. Que moto? Tô motona aqui, ó. Qual moto, Nuno? Nenhuma. Que moto? Nenhuma. Não vi. O que que é moto, hein? Cadê ele? Tá ali do lado. Ó, quando eu quero moto, nunca tem. Ó, outro cara aqui, outro cara diferente, ó. Matei aqui, ó. O cara diferente aí, ó. Aqui, ó, aqui. Eita. Ele me matou. Como é que ele me matou? Como assim, velho? Ele atirou pelo vidro. Nossa, eu nasci na praia. Que legal, no meio do nada. Eu também tô. Eu tô do seu lado aqui, ó. Beleza. E meu carro? Pro céu. Ou pro saco, não sei. Você que escolhe. Tô aqui procurando um veículo. Vou chamar meu carro aqui. Oi, nega. Se você quiser bater nela, posso bater nela? Bate? Nossa senhora, que ignorante. Foi. Ó, meu carro lá, meu carro lá, Mungo. Cheguei, cheguei, cheguei. Onde, onde? O carrão tá aqui. Boladão. Já chegou, ó. Eu não sei quem que entrega, mas o cara é rápido. O cara é dos deuses, na moral. Cheguei. Embora. Ó, eu fiquei bolado aquele cara lá, mano. O cara matou nós dois, velho. Foi mó rapidinho. Ele tava mó tranquilo, você viu? Eu terei em desespero. Eu vou dar dedo pra ele, só porque eu disse aqui, ó. Dedo por ser, ó. Nossa, eles giraram amigos agora? Nossa, mãe. Você viu isso com uma sopa na nossa cabeça? Tem um míssil? O cara tá tirando um míssil de nós? Nossa, olha ali. O que que tá tirando? O que que tá tirando? É o tio Kelvin. Pronto. Tem mais tio Kelvin. Morreu tudo. Tô nem aí. Mata todo mundo. O cara quer vir apelar, fi? Isso aqui é a prova de míssil. Você matou três caras seguidos ali. O bagulho aqui é louco, Mungo. Mas, galera, é isso aí. Esse vídeo aqui é só pra tirar o sarro, jogar a primeira gameplay aqui de GTA V no canal. Muito obrigado, Mooncade, por participar. Curtiu, Moon? Caveirão? Curti, adorei. Você gosta de matar os outros, né? Você é uma menina malvada. O que acontece? Usou a minha cara aí, ó. De traveco? Doidão, né? Doidão, né? Não sei, pô. Olha só a cara de máscara. Deve ser feia pra caramba. Não, mas é mesmo. Sabe qual a cara que eu tenho? Não. De um chupacabra. Mentira. É de um filhote de Cuscrã. Meu Deus. Muito lindo. Ó o cara, o cara ficou puto ali do lado. Olha ali, ó. Tá chorando porque eu... Sou rico, fi. Sou rico. Chora mais, meu. Sou rico, meu. Matar todo mundo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Não esquece de deixar o like aí se gostou. Se quiserem mais vídeos desse tipo aqui, matando a galera. Matando não, brincando, né, cara? Porque matar, eu sou ruim pra caramba. Não tô nesse nível aí de matar sem morrer. Mas dá pra tirar uma brincadeira. É isso aí. O canal da multa na descrição. Muito obrigado a todos por comparar o vídeo até aqui. Um grande abraço. Fui! Tchau!